E aí, bom dia galera, domingo de manhã, acabei de levar minha namorada, ontem a gente foi pra um aniversário lá em Granja Viana Ó a viagem mano, caralho, longe pra porra, e aí chufando, nossa tá um inferno, São Paulo tá foda mano Mas e aí, como é que vocês estão? Pô, dia das mulheres, você já foi parabenizar sua mãe porque é dia das mulheres? Então vá Dia das mulheres pra mim não muda nada, eu mal vi minha namorada, minha mãe tá viajando Cara de sono né, hoje eu tô chegando aqui em casa, né, de farinha, normalmente eu gravo eu saindo Hoje eu estou chegando, e deixa eu ver se ela tá aberta, que bom E como eu falei, minha mãe tá viajando, minha irmã tá dormindo Minha mãe tá viajando, então a responsabilidade da casa está sob idosa, mas minha irmã não suja nada Então eu tenho que lavar a louça, eu estou com muita preguiça de lavar a louça, mas tudo bem E o que mais eu vou falar? Ah é, preciso contar histórias pra vocês né Mano, tá estivendo muito em São Paulo, recentemente, se você é de São Paulo você sabe Não estou falando por falar, e tá estivendo um absurdo, toda hora, todo dia eu acho pra caralho assim Maluco, se liga na história, vamos pro meu quarto, eu preciso, eu não posso fazer muito barulho Beleza, chegamos Aí malandro, qual que é a parada louca desse paranormal, é insano Estava eu, voltando, da casa da minha namorada, tipo, é rápido assim, aquelas de 10 minutos Aí eu tenho que passar por uma decidona, tá ligado, de carro assim Ih, tá quase me quebrou o ar-condicionado Aí eu tenho que, tá ligado, passar por uma descida assim Tipo, eu volto, né, pra uma quebrada e tal Aí eu tenho que fazer uma decidona assim, com tudo, e uma subidona Aí eu saio na minha rua Mano, é uma descida muito, tipo, ingrime Ingrime é uma palavra difícil, né, mas enfim, é muito ingrime o bagulho Aí mano, quando eu cheguei na hora, umas duas ruas antes dela Fui virar o volante assim, e o volante fez assim, ó Virou tudo assim Falei, ué, eu não tenho a direção hidráulica, eu tenho a direção normal Dura que só a porra, diga de passagem Falei, nossa né, que estranho Falei, ah, beleza, normal Aí voltei, o volante voltou ao normal, continuei Aí fiz essa descida, chovendo, mano, chovendo, bagulho louco ali, a milhão, a chuva Aí, quando eu tava descendo Aí tinha três carros lá na frente, assim, eu vi eles parados, né, nessa descida Ninguém para lá, eu falei, que estranho, né Aí eu fui diminuindo No que eu fui tentar diminuir, no que eu fui tentar pisar no freio Eu pisei no freio, não fez nada, o carro continuou, tá ligado? Deslizando assim, ó, as quatro rodas Aí eu pisei no freio, eu falei, tá bom, raviado, o que aconteceu? Aí soltei o freio, aí tentei de novo Aí tipo, falhou de novo, maninho indo na direção traseira dos caras, assim, ó Só que aí, né, moleque, eu sou GTA pra caralho, né, cê tá ligado que eu sou piloto Aí, malandro, eu parei de tentar frear Joguei o carro pra esquerda, né Virei, joguei na contramão E aí tentei voltar, né, então o que eu falei? O que eu pensei na minha cabeça? Falei, eu vou cortar eles pela esquerda E vou jogar na rampona e vou continuar, né E foda-se que eu não tô conseguindo frear A rampona me para Aí eu joguei ele pra esquerda, mano Quando eu joguei ele pra esquerda, eu vi que tava descendo um carro No outro lado, não, é uma rampinhua, assim Então eu joguei pra lá e o cara tava vindo na direção dele, na mão dele, mano Então eu estava com o carro descontrolado na contramão Caralho, foda, perigoso pro caralho, né Aí, mano, aí tipo, eu fui bem rente com os carros que estavam parados, tá ligado? Então tipo assim, é como se meu carro estivesse no meio, hein Metade numa faixa e metade na contramão Quando eu vi o cara vindo, eu falei, mano, vou frear Certo? É o que cê pensa Então o que eu pensei? Eu calculei na minha cabeça Daria tempo de eu passar os três carros Jogar pra direita e frear Frear e jogar pra direita, né, pra não ir com tudo também E aí quando eu freiei, malandro, o freio não funcionou de novo E aí me deu, me bateu aquele reflexo do desespero Eu precisava jogar o carro pra direita Eu virei o volante E aí o volante que fez Girou inteiro assim, ó As duas rodas então do carro que eram pra estar assim Fizeram assim, ó E o carro, mano, deslizando pra caralho O maluco na contramão Não, e eu na contramão O cara vindo na minha direção Maluco, ó É assim, eu tive um reflexo muito bom também Porque aí rapidamente eu consegui voltar o volante Soltar o pé do freio E alinhar o carro de novo Porque a parada de quando o seu carro tá deslizando é essa Tipo, se você tentar virar com tudo, ele vai deslizar Mas se você for devagarzinho, ele vai te obedecer E aí eu consegui ainda ter essa Essa ligeiridade na vida E o brother lá do outro lado Também conseguiu passar bem no cantinho Mano, eu sei que onde era pra passar dois carros, passou três E eu era do meio aqui, né Então foi foda, mano Aí ontem indo pra Granja Vendo também Chovendo pra caralho E aí você pega Raposo Tavares É umas rodovias do caralho aqui em Santa Aí, moleque Não, é só história de direção, né É bom pra vocês ficarem ligeiros, velho Porque o bagulho é louco Dirigir não é brincadeira, não Eu sou um bom motorista Eu não sou louco Eu não corro Eu vou sempre no limite de velocidade E é por isso que Ó, na moral É por isso que nunca dá merda, viu, mano Porque trânsito é uma bosta, mano Aí tô indo lá pra Raposo Tavares, velho Mano, o que você leva de fechada De caminhão Caminhão cortando caminhão no meio da chuva, mano Ou eu, tipo O limite da pista era 90 Eu tava, tipo, a 80 ali Porque eu tava meio que com o cu na mão Eu tô meio traumatizado desde esse dia aí Que o carro deslizou, tá ligado? E, mano, e caminhão? As 100, 110 Tipo, cortando Cara de moto passando a milhão Você fala Brother A galera não tem noção, velho O trânsito está violento Está perigoso Enfim Eu acho que é sempre bom eu avisar vocês De que, é A vida é complicada, mano A nossa vida é muito delicada, né A gente tem um A só Independente da religião que você acredita Se você acredita em vida após a morte Se você acredita em reencarnação Foda-se no que você acredita, mano A parada é que a gente tem que dar valor pra nossa vida E, às vezes, a gente dá mais valor pra nossa vida Do que algumas outras pessoas, né Então, é complicado A situação que o carro deslizou Eu conversei com muita gente Algumas pessoas falaram que meu carro aquaplanou, né Que é, tipo, passar por cima da água Mas, mano O que eu conversei Nenhum carro aquaplana com as quatro rodas Você normalmente é aquaplana com, tipo, uma roda Duas, no máximo Quando é quatro É porque provavelmente eu passei alguma poça de óleo, mano Então, e, tipo E lembra daqueles três carros que estavam parados Que nunca param? Por que que eles estavam parados? Provavelmente uma poça de óleo Alguma coisa assim É foda, mano A vida é muito delicada, senhores Então, não sei se vocês já dirigem Eu sei que alguns de vocês já dirigem Alguns vão dirigir Aliás, muitos ainda vão dirigir Ou, enfim Ou já dirigiram E a gente tá sempre no trânsito A gente tá sempre na rua E a gente tá sempre atravessando a rua E, cara, a gente precisa ser muito cauteloso Sério O trânsito é, mano É foda É foda Sério Então, se cuidem E é isso aí Eu não sei Eu fiz esse vlog porque, assim Tipo, em três dias Eu quase morri Acho que umas duas vezes no trânsito E é muito embaçado mesmo Eu gosto, às vezes, de trocar ideia com vocês Eu gosto de fazer esses dele Vão fazer tempo que eu não fazia Porque, na verdade Como eu aumentei o número de vídeos A minha rotina agora Ela tá bem mais focada no canal Mas, enfim Coincidentemente Como eu queria fazer esse vlog hoje Aqui no domingo De Feliz Dia das Mulheres, né Feliz Dia das Mulheres Mulheres, mulheres, mulheres Mulheres, mulheres Além disso Aconteceu essas três Essas duas, três situações aí Recentemente comigo Mano, ontem foi foda, velho Indo pra O Na Raposo, mano Tanto de fechada que você leva, mano É muito, é muito cara sem noção, brother No trânsito tem muito maluco, babaca E cara com carro cheio de criança, tá ligado Você vê o cara, tipo, com, mano Uma porrada de familiar Mano, dirigindo que nem louco É foda, enfim O trânsito não é brincadeira, né Então, misturei a vontade de fazer vlog Com as histórias de morte Desse final de semana Ah, sem contar que minha mãe Mandou foto Ela tava na estrada O caminhão tombou, né Rolou um acidente Vários feridos e tal E as pessoas foram saquear o caminhão Que bosta, sério Eu vi esses dias Alguém postando Um vídeo de pessoas Saqueando um caminhão Caminhoneiro morto, né Pessoas saqueando o caminhão E aí o comentário era O povo merece os políticos que tem Né, mano E é bem real isso Infelizmente, né Enfim, molecada Tomem cuidado Se você dirige Seja cauteloso Se você é passageiro Peça pras pessoas Que tão dirigindo Respeitarem os limites De velocidade e tal E sempre usarem sim Esse tipo de coisa, né Porque é foda Nossa vida vale muito mais Do que um momento De adrenalina As vezes, né Enfim E falando isso Um jogador de GTA Está falando isso Então Talvez eu tenha algum critério Enfim, pessoal É isso aí Bom dia pra vocês Bom domingo Abraçem suas mães E suas namoradas E etc Espero que tenham gostado do vídeo Espero que gostem dos vídeos de hoje Vai ter bastante coisa aí Com bastante edição Feedback de ontem foi do caralho É isso aí Tamo junto, molecada Dele vlog curtinho Um abraço do Patefa Até a próxima E valeu E valeu